Eita caramba, olha o que vai acontecer hoje! O bebê Hulk vai trollar o seu próprio pai mijando em cima do seu carro! Isso vai ser muito divertido! Fica no vídeo até o fim pra assistir essa palhaçada! Ai caraca, o bebê Hulk tá caindo! Ai meu Deus, não, 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 não! Nossa senhora! Ai, papai, eu não consegui esmagar! Eu acabei caindo de cara no chão! Ai meu Deus, você tem que aprender a esmagar igual o papai Hulk, bebê! Mas você esmaga até quando não quer? Sim, saca só, bebê! Deixa eu ver você esmagando, papai! Mostra pra mim, papai, mostra, mostra, mostra! Esmaga! Aquele carro da frente ali, Hulk esmaga! Que da hora, papai! Agora é a sua vez, bebê! Tenta tirar essa força de dentro de você! Será que eu consigo, papai? Deixa eu tentar! Bebê Hulk, esmaga! Bebê Hulk, esmaga! Bebê, você tem que ficar mais concentrado, senão Hulk vai ficar com muita raiva de você! Ai, papai, eu não sei esmagar! Esmaga, garoto! Pabia! Calma aí, eu vou tentar de novo! Vai, aquele caminhão verde, o caminhão verde, o caminhão verde ali é ouvido! Caminhão verde! Bebê Hulk, esmaga! Ai, eu falei errado! Esmaga! Bebê, você é muito vesgo e você não tá concentrando suas forças! Quer saber? Hulk tá ficando nervoso! Não, papai! Hulk esmaga! Papai, eu não sei, papai! Hulk esmaga! Hulk esmaga! Eu não sei esmagar! Ai, papai, calma, papai! Eu vou tentar mais uma vez, papai, calma! Pai, na ambulância, na carambulância! Carambulância, calma, papai! A ambulância, você vai juntar muita raiva! Eu vou tentar esmagar uma pessoa, papai! Vai, tenta, tenta, bebê! É dessa vez que eu quero que o meu filho esmaque! Ah, papai, mas as pessoas todas estão correndo de mim! Ah, você tem que... Bebê Hulk esmaga! Volta aqui, Otá! Bebê Hulk esmaga! Volta aqui! Não, bebê! Ai, papai! É assim que se faz! Papai vai pegar aquela garota ali na frente, ó! Hulk esmaga! Não, papai! Quer saber, bebê? Eu tenho uma surpresa pra você! Papai, eu não sei esmagar, papai! Você tá expulso de casa! Ah! Nunca que papai vai querer mais você! Você é um garoto que não tem poder! Esmaga! Caraca, galera! Coitado do bebê Hulk! Nossa, eu tô com muita pena dele, pessoal! Ele foi extraviado pelo seu próprio pai! E o seu pai não quis assumir o B.O. de ter um filho fraco! E agora? O que o bebê Aranha quer dizer? O que o bebê Hulk vai fazer? Deixa o seu joinha por essa criança tão inocente e tão triste! Ai! Eu vou morrer! Eu sou muito orgulhosa! Quem é você? Bebê Aranha? Bebê Aranha! Bebê Aranha! Bebê Aranha! O que você quer de mim? Oi, carinha! Eu vi... Ah! Eu vi tudo o que aconteceu! Caraca, Bebê Aranha! Sério? Sim! E você não pode deixar seu pai se te tratar assim, rapaz! Mas, Bebê Aranha! Eu sou muito fraco! Eu não consegui esmagar ninguém! Seu pai foi um trouxa com você! Eu já passei por isso! Sabe o que eu fiz pra dar uma lição no meu pai? O que, Bebê Aranha? O que você fez? Eu trolei ele! E é isso que eu quero que você faça! Porque eu sou o líder de todos os bebês dessa cidade! E você tem que trollar o seu pai! Até ele não sentir mais as pernas! Eita, caramba! Você parece ser muito bom em trollagens, Bebê Aranha! Mas, olha só! Eu... Eu respeito meu pai! Eu nunca trollaria ele porque eu tenho respeito por ele! Ah! Você gosta de respeitar ele! Peraí! O que tem aqui embaixo daquele cone? Olha ali! Embaixo de quê? Do cone! Vai ver o cone! Que cone? Esse aqui? Isso! Vai pra direita aí! Vai pra direita! Ah! Esse papinho de não trollar é coisa de bebê bobo! Você tem que trollar seu pai! Nós estamos em 2022, cara! Ano de eleição! Galera! Em pleno 2022! Ano de Copa do Mundo! A era da tecnologia! Ano de eleição! E ano de trollagem, né? Bora ver o que essas pragas vão fazer! É, Bebê Aranha! Olha só! Trollagem! Caraca, Bebê Aranha! Você tá se teletransportando de um lado pro outro feito uma Maria Mole! Olha só, cara! Eu aceito a sua proposta! Eu quero trollar o meu pai, Hulk! Ele morante! Vamos trollar! Vamos trollar! Vamos trollar! Vamos trollar! Tá, mas como é que eu começo a trollar? Ah, Bebê Aranha! Ah, eu tô aqui, seu mobo! Olha só! A gente vai ter que tomar muito suco de refrigerante pra poder fazer xixi no seu pai! Caramba, eles vão mijar no carro do Hulk! Mas que merda! Ai, cara, eu tô com dor de barriga! Ai, cara! A gente bebeu muito refresco! Ai, caraca, cara! Eu tô nem conseguindo andar direito, cara! Ah, é agora que você encheu sua bexiga que você vai ter que encontrar o carro do seu pai! Eu tô com muita vontade de mijar! Isso é bom, cara! Vamos fazer xixi e vamos trollar o carro daquele infeliz! É, cara, o negócio não tá legal, não! Mas... Ah, olha lá! Ele tá criando ali do outro lado! O que que ele tá fazendo? Ele é o meu papai Hulk! Quero ver, você vai ter que dar um jeito de enganar ele pra tirar de cima! A gente vai ter que tentar ir atrás dele! Ele deve sair dali em breve, cara! Aham, a gente vai ter que arrumar o veículo primeiro! Mas eu tô com vontade de fazer xixi! Eu tô com muita vontade de mijar! Tá, vamos ver o que que ele vai fazer! Olha lá, o marginal! Parece que ele tá... O que que ele tá indo fazer? Oxi! Veja o que ele tá fazendo! Pera aí, eu vou ficar quieto! Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada lá! Será que ele... Ih, ele tá... Hulk, embora daqui! Ali! Vamos pegar o carro e vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Libera aí! Vai, vai, vai! Entra, 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 entra! Aqui, ó! Vamos atrás dele! Vamos ver onde é que ele vai estacionar! Quando ele estacionar em algum lugar, a gente vai ninja no carro desse marginal! Hulk, estacionar pra abastecer! Galera, isso vai ser perfeito! Aqui, legal! Vamos, ele vai parar no posto ali da frente! Cara, eu tenho certeza! Aqui! Aqui! Aquele meu filho é um peste que não sabe nem usar os poderes! Ah, que raiva que eu tô ficando desse papai! Ah, tá acabando minha gasolina! Agora eu vou deixar de sair da minha frente, seu idiota! Ih, melhor eu estacionar aqui! Aqui! Tomara que abasteçam enquanto o Hulk vai tomar água na conveniência! Ah, legal, legal! Vamos! Vem, bebê-aranha! Vem, bebê-aranha! Vamos! Vou subir em cima do carro desse otário! E agora eu vou mijar aqui em cima! Faz xixi, faz xixi, faz xixi, faz xixi! Não dá pra ele não ver! Cuidado, cuidado! Ele não pode ver, bebê-aranha! Ai, porra! Que saco, cara! Não tô conseguindo subir, cara! Subi de lado aqui, ó! Pronto! Vou mijar, vou mijar! Toma, seu otário! Tô mijando no carro todo! O que que tá acontecendo aqui? Aí, papai, você... Meu carro tá todo mijado! Toma! Para! O que não esmalha! Tá todo mijado e todo destruído agora, papai! Pra você aprender que você tem que respeitar o seu filho, pra que seu filho te respeite! Tchau! Yeah! Valeu, bebê-aranha! Galera, respeita sempre os seus pais, tudo bem? Isso aqui é só ficção científica, né? É só modelo 3D! E parece que o bebê Hulk vai se arrepender disso! Porque ele fez um vacilo! Mas o seu pai também desrespeitou muito ele! Ele abandonou o seu filho, então ele quis se vingar! E eu acho que ele fez do certo! Então é isso! Até a próxima e tchau!